Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da gameplay e das novidades que a Sony trouxe pra gente ontem no State of Day do The Last of Us Parte 2. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição. O Terabate Shop tá com a promoção de SSD bem maneira, me segue lá na Twitch, que é onde estão rolando nas lives, arroba louco Baltar. E vamos lá bater esse papo sobre o The Last of Us Parte 2. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, esse vídeo aqui é um bate-papo e eu quero que ele seja no formato bate-papo porque esse é o tipo de vídeo que eu não tenho mais conseguido fazer. Eu acho que as coisas estão ficando bem mecânicas aqui no canal e eu não queria perder essa pegada estilo resenha que trouxe o canal até onde ele é hoje. Então eu vou tentar fazer um vídeo no estilo bate-papo e eu espero que vocês curtam. Bom, ontem teve o State of Day, o dia da mídia sonista, com novidade do The Last of Us Parte 2. A Sony já vem trazendo, já trouxe vários gameplays, já trouxe vários spoilers inclusive, né? Do jogo, final do jogo, tudo foi soltado aí. Infelizmente teve muita gente que leu, né? Eu vi gente lendo o jogo para saber se a história estava maneira, para ver se ia jogar ou não. Eu, sinceramente, acho que isso é uma estupidez tremenda porque, embora eu curta muito a história do jogo, né? É o jogo, né? E eu tenho que respeitar a obra do artista e, além disso, o jogo não é só a história. A gente viu fatores da linha da gameplay que, com certeza, vão fazer esse jogo um dos jogos mais impressionantes que a gente viu nos últimos tempos ou que a gente viu até agora, né? Então, a Sony, mesmo diante desses problemas, ela decidiu trazer mais uma gameplay antes do jogo que sai agora no dia 19 de junho. E eu acredito que todo mundo vai querer jogar esse jogo. Todo mundo vai querer jogar esse jogo. E quem não tem um console como eu não tinha até um tempo atrás, e o Last of Us, o primeiro, era um jogo que eu queria comprar, era um jogo que eu sempre quis jogar desde que eu vi aquele jogo ali pela primeira vez. Eu até admirava, assim, o Uncharted e tal, mas o Last of Us, eu falava, cara, esse jogo eu quero jogar. Porque é na pegada que eu gosto, entendeu? Um jogo mais sombrio, um jogo... Tinha uma evolução do Resident Evil. Eu diria que o Last of Us é uma evolução do Resident Evil. O Resident Evil acabou... Os caras acabaram botando os pés pelas mãos, tentáculos e tal, e o Last of Us continuou com uma pegada realista, né? O Last of Us é um jogo que tem uma pegada realista, então eu prefiro. Eu tenho ali outros jogos também como Evil F. Rim, na minha opinião, são uma evolução do Resident Evil, que se tornaram jogos melhores que o próprio Resident Evil. Então eu recomendo que quem não tem o videogame, cara, cara, dá um jeito. O jogo é um jogo de 2013, mas o remaster do PS4, o primeiro jogo, é incrível, é incrível, é incrível. E você tem que jogar, cara. Se você é um cara que curte esses jogos de survival e tal, tem que jogar. Tem que jogar, é obrigatório você jogar. E assim como o segundo. Assim como o segundo. É um jogo que eu tô esperando muito, pelo que eu vi no primeiro, né? Não tanto até pelo... Ah, o que vai acontecer com a Hélia, com o Joe, a história e tal. Não, pelo que eu vi em relação à própria gameplay, entendeu? A gameplay do Last of Us é até melhor do que a história. Que a história dela é bem clichêzinha. Mas os personagens são tão maneiros, né? E a jogabilidade é tão maneira, é tudo tão bem feito, que você fica preso ali até o final. E agora, eles trouxeram algumas novidades, né? Segundo a própria Nautodog, esse é o jogo mais ambicioso que eles já fizeram. Então, eu acredito que eles tenham dito isso. Eu não sou um cara que acompanha tanto assim, principalmente a Nautodog, que eu comecei a acompanhar agora. Mas eu acredito que eles digam isso em todos os jogos que eles vão lançar, né? Porque todos os jogos da Nautodog, que eu joguei até agora, são incríveis, né? Tirando ali um Uncharted 1, mas pra época, era um jogo incrível também. Mas o Uncharted 2, é um jogo que você pega e joga até hoje. O Uncharted 3, parece um jogo de 2020. Um Uncharted 4, também. Também. E o próprio Last of Us, né? Um jogo que você pega aí, os gráficos são atuais, é tudo muito atual, as mecânicas são atuais e tal. Então, agora, a Nautodog diz, ó, esse jogo aí é o jogo mais ambicioso que a gente tem. Uma coisa que eu reclamava, e não de uma forma pejorativa, mas falava assim, ah, acredito que seja por limitação do console, era o fato dos cenários serem cenários pequenos, né? Eram cenários muito detalhados, você via detalhe em tudo quanto é lugar no jogo, mas eram cenários pequenos. E agora, a própria Nautodog falou aqui, na apresentação, que o jogo não vai ser um mundo aberto, mas os cenários vão ser muito grandes. Os cenários vão ser grandes, então vai ter muita exploração, vai ter estratégias diferentes, de verticalidade, pra você poder enfrentar os inimigos. porque antes você fazia o stealth por baixo, né? Você ia ali por baixo e tal, escondia atrás da caixa, aí jogava um negócio pra distrair o cara. Agora você vai ter o stealth por cima também, né? A L consegue fazer, consegue escalar, virou Drake também, consegue jogar a parada, se pendurar, estilo Drake, estilo Homem-Aranha. Então você vai poder atingir determinadas partes do cenário, pra fazer melhor a sua estratégia. e eles falaram que vão ter mais partes, onde vai ter os zumbis lá, aqueles monstrinhos deles, e também os humanos, inimigos, né? Então você vai poder, sei lá, fazer um barulho pra que os monstros venham atacar, depois sobem poucos inimigos pra você ter que matar de fato. Então tudo isso é uma estratégia que enriquecem a gameplay, porque o jogo tem muito de stealth, né? O Last of Us tem muito de stealth, e ele faz isso com maestria, tanto a parte do stealth, quanto a parte de trocação de tiro. E a parte de trocação de tiro do jogo, uma coisa que eu reclamei muito também, no Last of Us, não tanto no Last of Us, no primeiro, né? Mas reclamei nos jogos do Night Dog, é que os caras são esponja de bala, você atira, 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 o cara não morre. Nessa gameplay, a gente viu, por exemplo, a L atirando na canela do maluco, e o maluco voando pra trás, né? Caindo assim no chão. A gente viu inimigos morrendo com um tiro só, e isso é muito maneiro, quer dizer, isso é uma coisa que faz a gente querer até jogar no punitivo, não sei se no punitivo, porque a gente tem que ver como é que vai estar a inteligência artificial, mas tomar menos tiros e também morrer. Porque aí você vai ficar naquela tensão ali, caralho, eu dou um tiro no cara, o cara morre, mas se o cara me acertar, eu também morro. Então, isso ficou bem maneiro, o sistema de balística parece muito bom, os tiros são a curta distância também, até vi um negócio ali de customização de arma, que tem o scope, mas eu acredito que não tenha problemas nenhum no sistema de balística, e o impacto dos tiros está bem maneiro, né? Eu sempre falei isso no Resident Evil, e sempre reclamei desse tipo de coisa em vários jogos, como por exemplo o Gears, que a arma não tem impacto nenhum, que o tiro parece que faz cosquinha nos inimigos, nesse o tiro parece que está pegando, que o impacto está muito maneiro, tanto no inimigo, quanto quando você atira no coice da arma, está realmente impressionante, pelo que eu vi. E um sistema de som maneiro, som 3D do X, deve fazer toda a diferença, porque um som mais grave naquele ambiente, o som do tiro, cara, a parada, está insana, está insana, pelo que eu vi, está insano. Então, eles já adicionaram muitas coisas, o combate, eu vi a gente reclamando do combate do primeiro, o Lecha Fez, eu falei, pô, a galera reclama desse combate aqui, o combate é maneiro, porque se você for comparar com o combate do Resident Evil, por exemplo, o combate mano a mano é inexistente, no Resident Evil, você vê aquele zumbi lá, pô, você vê que o Renan dá uma voadora naquela porra daquele bicho ali, o bicho vai cair todo torto, né? E não tem isso no Resident Evil, tem no máximo aquela faca horrorosa, né? E você vê, por exemplo, os bichos agarrando a Ellie e a Nautotog, ela consegue misturar, de uma forma maestral, a parte de script e gameplay, né? Então as vezes você tá lá assim, você aperta o botão e rapidinho vira uma CG assim, bem rápida, não é uma CG em game, né? Mas é uma animação, que parece que é o comando que você deu, entendeu? Então você viu ali, você viu ali a Ellie escapando, dos caras, né? E dando facada em vários pontos diferentes do maluco, e jogando o negócio na cabeça do inimigo ali, vindo correndo e dando porrada nele, enfiando a faca, e ficou muito, como é que eu vou dizer, agressivo, né? O jogo ficou um jogo agressivo e visceral, né? Ficou uma parada doida. Na parte do stealth, eu também acabei esquecendo, você agora pode rastejar, né? No cenário, o cara falou que a vegetação cresceu, depois de vários anos, você consegue rastejar no cenário ali, agora tem os cachorros, que seguem o rastro que você deixa, eles conseguem te farejar. Então, cara, eles melhoraram aquilo que era muito bom, né? E o Last of Us, o primeiro, foi um jogo que eu peguei assim e falei, pô, eu não tenho o que colocar aqui. Eu acho que tudo que os caras podiam ter colocado nesse jogo, eles colocaram. E agora, agora a gente vê que os caras conseguem melhorar aquilo que já parecia quase imelhorável, tá ligado? Então, é bem maneiro. Agora, a L nada, porque ela não nadava, e algumas partes das cidades estão inundadas, e tem, no caso, o barquinho, né? Pra você pegar ali, ela, a gente vê um barquinho a motor, né? Uma, uma, tipo, um barquinho, né? Que tem muito lá em Itacuruçá, né? Que você pega o barquinho pra ir pra ilha. Então, tem essas partes que vão ser acessíveis via barco, por conta dos cenários serem mais extensos. Ele falou alguma coisa sobre a Ellie conseguir entrar em algum lugar que outros personagens não conseguem entrar em alguns lugares. Então, provavelmente, a gente vai controlar mais personagens sem ser a Ellie, provavelmente o Joe também. E agora, uma parte que eu quero falar em relação aos gráficos. Os gráficos da Sony, o gráfico do Last of Us, do primeiro, é pra época, né? Pelo menos o remaster que foi que eu joguei, é impressionante, né? Um remaster de 2013, um jogo de 2013 que saiu em 2014 no PS4. O Uncharted 3 e 4, o Uncharted 4, cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, mesmo num console fraquíssimo, né? Como o poderoso PS4. E impressiona, impressiona. Porém, o Last of Us 2, parte 2, é um jogo que eu usaria pra vender o PS5. Eu não lançaria no PS4. Porra, Baltar, mas você é um filho da puta. Cara, sou, sou. Eu queria ver esse jogo. Eu sei que vai ter uma versão pro PS5, que é óbvio que vai ter. Mas aí, todo mundo já jogou, né? E eu queria ver no PS5 agora. Queria que fosse, caraca, com todos os detalhes gráficos, por exemplo, tem um jogo de PC, hoje em dia. A gente vê ali, alguns, nos ambientes internos, por exemplo, a luz não reage perfeitamente, você vê muitas texturas lavadas, no ambiente externo. Isso é uma coisa que o Ray Tracer consegue deschavar, muito bem. Você vê a falta de sombreamento no personagem, embora os personagens estejam incríveis. O jogo tá incrível, isso não é uma crítica, né? Mas, quando você compara, não o nível de detalhes, mas a qualidade, por aí tal, essas coisas, qualidade de iluminação, com um jogo mais recente de PC, ou até, por exemplo, um League of War, você nota que o poder do console, faz uma diferença, nessa hora, né? E eu acredito que, no jogo do PS5, quando eles remasterizarem, entre aspas, o jogo do PS5, a parada vai ficar muito mais absurda, né? Muito mais absurda. E, o problema é que, a maioria das pessoas vão jogar, né? Eu, sei lá, não sei se as pessoas vão jogar no PS4, no PS5, talvez sim, mas eu, dificilmente, dificilmente, e eu já queria ver agora o jogo, com, com tudo no máximo. Bom, apesar desses, desses problemas envolvendo, a história do jogo, que foi vazada e tal, tudo isso que a gente, que eu fiquei curto aqui, né? Porque eu achei desnecessário a galera propagar isso, porque, cara, se você curte um jogo, um jogo de survival, é impossível você não curtir um jogo como esse, é impossível, é impossível. E as pessoas vão ter que fazer muito esforço, pra poder, ah, mas dá o grade, ah, mas não sei o que, ah, mas o gráfico é ruim, ah, mas não sei o que lá, ah, mas tem a lacração. as pessoas vão ter que fazer muito esforço, pra poder dizer que o jogo é um jogo ruim, ou que o jogo, sei lá, tenha vários defeitos. A gente não sabe como é que vai estar a inteligência artificial, mas eu acho que as pessoas vão ter que se esforçar muito, pra criticar, esse jogo de uma forma, leviana, como muita gente, acaba fazendo por, sei lá, por pura besteira. Eu acho que todo mundo tem que aproveitar, o jogo tá aí, né, hoje em dia, no, até no Brasil, é mais fácil você ter todos os consoles, antigamente, você tinha um Mega Drive ou Super Nintendo, filho, você tinha um Master System, ou Mega Drive, hoje em dia, o cara tem um computador, né, praticamente todo mundo tem um computador em casa, só não tem uma super placa de vídeo, mas todo mundo tem um computador, todo mundo, muita gente tem um computador, ele tem um console e tal, então eu não vejo problema nenhum, no cara ter os dois consoles, pega o console emprestado, ah, teu parceiro zerou, o Las Vegas 2, pô, filhão, peça essa porra aí, que eu vou zerar esse jogo aí, em, 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 a gente não sabe o tamanho do jogo, né, porque a Night Dog falou que é um jogo muito grande, também, né, que eles, eles massacraram ali vários, vários programadores pra poder fazer o game, fizeram um temido crunch, então, pega um console emprestado com teu amigo, sei lá, mas joga, joga, né, para de bobeira, para de bobeira, que sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, os melhores jogos hoje em dia, estão na Sony, cara, os melhores jogos estão na Sony, ah, Balta, mas, a Sony também faz um monte de merda, faz, foda-se, isso não joga, porra, né, mas os melhores jogos hoje em dia estão na Sony, e ainda tem aí o, o Sakuraba, que vai vir, né, um mês depois, então, pessoal, é, com certeza eu vou trazer série, do Last of Us no canal, né, e eu estou muito incomodado com a qualidade do streaming lá, no meu canal, né, eu queria, estou correndo atrás de um PS4 Pro, né, se alguém tem um PS4 Pro aí, que esteja vendendo por um preço decente, me manda um e-mail, debaltar, arroba gmail.com, porque, eu quero trazer isso na melhor qualidade possível, possível, e, sendo muito sincero com todos, eu recomendo que vocês não assistam, joguem, jogue antes de assistir, cara, vê a primeira hora ali, o gameplay do Grande BR, primeira hora de gameplay lá do Max, vê a primeira hora de gameplay aqui no canal, porque isso aí, para você ver como é que o jogo está, né, as primeiras impressões, mas, depois disso, jogue, jogue, eu vou estar streamando, eu vou estar jogando, eu vou estar exibindo, para quem quiser assistir, mas eu recomendo, muito, que você, cara, fique alheio de tudo, né, já tomei spoiler, baltá, engole, filho, infelizmente, as pessoas estão aí, para tentar destruir, o teu prazer, a troco de nada, engole, e joga, porque o jogo também, não é só, a história, então pessoal, é isso aí, né, eu mal vejo a hora, de chegar o dia 19, para que eu possa jogar, eu não consegui o jogo, com a Sony, até agora, a Sony falou que ia ver, ah, vamos ver se vão te dar o jogo ou não, porque tem muita gente pedindo, então provavelmente, eu não vou conseguir trazer antecipado, não vou conseguir trazer junto com a galera, eu vou ter que esperar o jogo liberar, e agradecer aí, mais uma vez, ao, eu ia comprar o jogo, mais um inscrito do canal, o Boaia Fria, que já tem a conta compartilhada aqui comigo, ele falou assim, ah, já comprei e tal, pode usar a minha, então beleza, porque eu até ia comprar, então, isso aí, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, coloca aí embaixo, o que vocês estão esperando, do, Last of Us 2, para mim, ele tem tudo, para ser o melhor jogo do ano, e, sei lá, talvez um dos melhores jogos, de todos os tempos, um abraço a todos, e até a próxima. e até a próxima.